Vai embora comigo, um joguinho, um papinho Ela dá aquele sorriso Eu juro que achei que ia ser mais difícil Mas tudo bem, tudo bem No meio do baile, ela me instigando Olhando de longe, até comentando Com a sua amiga que tava de canto E quando eu voltei, eu voltei Ela disse, aonde eu for minha amiga, vai comigo Se a gente for junto, ela vai comigo Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a noite é mais escura, perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiro um Não briguei Se matei Não briguei Se matei Eu quero ver, quero ver Sander E mais em três Não importa o problema, sabe que a gente se ajeita Malaqueta, pode cortar e botar dentro da mala preta Bota dentro do porta-mala, já que não porta rima Vamos ver se cê tá pronto pra treta Acho que não Cê sabe truta que cê não vai avante É, o seu freestyle ele não é elegante É por isso meu mano quer sem implicância Tô vomitando rima, porque hoje eu vim com ânsia Cê sabe que dessa aldeia eu sou ancião É por isso que não ganha na improvisação Cê sabe que você que mano é só um cuzão Quando eu tô nessa porra cê sabe é pum, explosão Ei, assim que eu faço, explodo MC Cê sabe eu derramo o seu sangue igual Renesí Porque monstro como Fênix eu renasci O monstro da aldeia, adivinha, eis-me aqui Ei, aprende como que eu faço Tô tranquilo, só brincando aqui no compasso Cê sabe truta que pra mim você é um pato Eu vim com a armadilha pra caçar esse rato Eita, e aí mamaguita? E aí mamaguita, mata ele caralho Segura o B.A. O cara vai te caçar parceiro, não deixa não Oh yeah Oh, 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 oh Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Então não comece, vê se não conteste Você falou que vai me levar até na mala Me põe na sua mala Mas eu não vou ficar nessa mala Porque o carro preto passa, eu te atropelo de Opala Ai, Fante, cê é relevante Você entendeu? Faço um peixinho como o gol do Van Pers Então vê se você não comece Você nasceu pra ser monstro da aldeia Eu nasci pra ser Van Helsing Oh, eu sou o caçador de monstro Não constro, cê entendeu? De você eu tenho dó Então cê vai virar tecno Essas é as aventuras de Juni Peli Oh, oh, oh Você perdeu? Oh, cê entendeu? Por isso que sua vida acabou Ah, já que você não entendeu Eu vou falar de outra forma Você não entendeu? Moreau ou não? Ah, é o nome do cachorro, né? É as aventuras, era pra ser da Teixeuan Zê Mas nem se trazer um talismã do touro Ou todos os outros talismãs Eles vão ajudar você Sem talismã, sem monstro Dizem que tá com ânsia Tranquilo, tudo bem Mas vem igual calamidade Falou que tá com ânsia Foda-se toda essa ânsia Eu engulo sua ganância Sua ânsia e sua ansiedade Ah, tudo que você tiver Né não? Sem depressão Sem nada abaixo Aqui é tudo acima Tipo o nível de rima E mesmo assim cê sabe que essa é alta estrada E eu elevo o clima Ou abaixo o clima Tempero tudo Sabe que a rima é meio tática Eu aprendi isso na prática Tá um frio do caralho Mas eu no máximo É temperatura máxima Sem tática de guerra Você vai parar a estante Me espera nenhum instante Eu tô treinando tiro Sua cara virou um stand E aí, cadê? E aí, cadê? Yo, yo Assim, assim, assim Cante faz tristeza Mano, sempre se sobressai Se eu tô nessa batalha Nível não cai Ele falou de stand Respeita o pai Porque eu tô te mandando embora Você vai ficar de stand Vai, vai Fora de você Embora Eu passo a quima boa Embora eu queira que você fique Cê sabe eu não como pretexto Ele fala Não sei o que acontece Na próxima vem contexto Por quê? Na hora aí não tá dando Cê tá ligado, truta Que eu venho e não passo pano Tá quimado, você camela Cê tá ligado, truta Que você vende, opala Eu te atropelo, opela É por isso, meu mano Que o cante opera Eu tô te esbancando na quima Mas podia ser na ópera Ópera Que eu tenho mais Cê sabe, truta Que eu queimo E eu sou sagaz Você falou que ia rimar E falou do Morro Mas pra mandar uma quima boa Você é The Morro Aê Como é que é? Como é que é? As palmas de geral As palmas de geral Cadê? Cadê? Ei, senhor! Ei, senhor! Vamos lá Vamos lá Votação com os jurados Em 3, 2, 1 3 votos Cante para a próxima fase E aí Palmas para o Maraguê Tá certo? Valeu, tropa Tamo junto É o seguinte, minha família Você que tá assistindo aí Pela nossa tweet Deixa que ele sobe Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto